Oi pessoal, aqui a Elis Bugés, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como adicionar campos que você pode editar e clicar em documentos PDF criados no Canva. Como neste exemplo deste checklist que eu criei no Canva para mudança de endereço, onde eu posso clicar nos itens que eu já completei, e eu também posso adicionar outros itens que eu tenha lembrado posteriormente. Antes de começar só quero avisar que a solução que eu vou estar mostrando neste vídeo é feita no computador. Eu ouvi dizer que também está disponível para Androids e iPhone, mas eu não tenho certeza como funciona. E no final deste vídeo eu vou demonstrar como eu abro o arquivo editável em PDF no iPhone. Bom, então aqui eu já estou na tela inicial do Canva, eu vim aqui na barra de de pesquisa e eu vou procurar por checklist. O Canva já vai me mostrar aqui vários exemplos de checklist já criados, que eu posso estar utilizando como template, mas eu vou colocar aqui para criar um checklist em branco. Bom, aqui o Canva já me abre um documento em branco, mas aqui do lado esquerdo ele já me mostra aqui vários templates de outros checklists que eu queira. Então, por exemplo, aqui eu coloquei na barra de pesquisa que eu quero um checklist de mercado, para fazer uma lista de mercado para o final de semana, por exemplo. Então aqui eu posso escolher um desses modelos, só clicar e eu posso alterar como eu quiser. Mas aqui para o nosso vídeo eu criei um checklist do zero para dar uma ideia para você que que tem por exemplo um pequeno comércio, uma quitanda de produtos orgânicos e quer enviar para os seus clientes um checklist como este. Eu não vou estar explicando como criar um checklist do zero, tá? Se vocês quiserem um tutorial sobre isso, me coloca nos comentários que aí eu faço um outro vídeo, tá bom? Mas eu vou explicar aqui, olha, eu utilizei essa foto aqui que eu achei gratuitamente aí no Canva, tá? Também coloquei aqui esse elemento, tá? Que se vocês vierem aqui, como eu já coloquei em um outro vídeo, vocês podem obter o nome aqui desse elemento, tá bom? Aqui eu utilizei esse quadrado aqui, olha, em elementos, né? Que é esse quadrado aqui, tá vendo? Mas vocês podem colocar esse quadrado vazado aqui, se vocês quiserem. E o mesmo elemento eu utilizei aqui para colocar essa linha, só arrastei um pouquinho mais. Aí você pode colocar o seu logotipo, você pode colocar também, por exemplo, o endereço do seu site, o seu telefone de contato, né? Aqui no caso, como é um checklist que você vai estar entregando para os seus clientes, né? Você deixa esse campo aqui, aí quando ele enviar de volta para você aqui com as informações, ele pode colocar também o nome dele, o endereço para poder fazer a entrega. E aí quando o seu checklist, o seu formulário, né? Estiver pronto, você pode vir aqui para baixar, né? Eu vou escolher aqui o PDF padrão, tá? Porque o PDF para impressão eu já utilizei, não deu muito certo, vocês fiquem à vontade para tentar novamente, mas eu utilizo esse daqui, aí é só baixar. E agora que vocês já baixaram do Canva o documento em PDF, vocês vão vir aqui para esse website que se chama PDFscape.com. Eu vou deixar o endereço para vocês aí na descrição do vídeo. E agora vocês vão ter duas opções, ou vocês abrem a pasta de de vocês, vocês arrastam o arquivo aqui para o meio, tá vendo? Onde tem esse quadrado aqui, ou vocês vêm aqui, olha, cliquem em choosify, que é para escolher o arquivo, vocês vão escolher o arquivo que vocês fizeram download e vocês vão abrir. Bom, então aqui o meu arquivo já está aberto no PDFscape. Essa ferramenta é uma ferramenta toda em inglês, mas ela é bem intuitiva e fácil de interagir com ela. No caso aqui, eu só tenho uma página, mas se eu tiver mais que uma página aqui, eu posso vir aqui, olha, em page, tá vendo? Eu posso clicar para mostrar todas as páginas, eu posso mover minhas páginas por aqui, ou deletar também. Nesse caso, vou vir aqui e inserir, tá? Insert. Aí eu vou vir aqui, olha, nesse campo aqui de formfield, eu vou clicar nesse campo e vai me abrir essa caixinha aqui, tá? Para criar, no caso, os meus campos de texto. Eu vou clicar aqui no tipo, tá? Eu vou clicar e eu quero um checkbox por enquanto, tá vendo? Eu vou colocar essa essa opção de checkbox. Eu vou selecionar por aqui e agora, olha, eu vou trazer o meu mouse aqui nessa caixinha, tá vendo? Que eu quero colocar o meu checkbox, por isso eu recomendo que vocês façam, no caso, os campos já no Canva, que vai ficar muito mais fácil para vocês aqui, tá? Eu venho aqui nessa caixinha, eu clico e eu arrasto, tá vendo? Para completar essa caixinha aqui, olha, e eu solto. E olha aqui que legal, já ficou a caixinha aqui com um clique, tá vendo? Que se chama checkbox em inglês, então eu posso deixar em branco ou eu já posso deixar clicado para quem eu vou enviar. Aí, no caso, para você completar as outras caixinhas, você vai clicar com o seu lado direito do mouse e você vai duplicar, que essa opção aqui, olha, duplicate, tá? Duplicar essa segunda opção. Aí você vai arrastar a caixinha para cá também. E vocês também podem mudar a cor do clique, se vocês não gostaram do preto, você seleciona a caixinha, vocês vêm aqui nessa parte de cima, tá vendo? Em cor, você clica e vai abrir a caixinha de cores, no caso, por exemplo, se eu quiser vermelho, eu venho aqui de novo, quando eu clico, vai ficar em vermelho. Mas aí, no caso, não vai mudar para as outras, tá vendo? As outras continuam em preto, por isso eu indico que vocês façam isso de alterar a cor logo no início. Se vocês não querem aqui esse mais em preto, vocês vêm aqui, olha, seleciona a caixinha, tem aqui essa lixeira aqui em cima, tá vendo? E vocês clicam nela e vai deletar. Então, você seleciona e você deleta. Aí, no caso, é só fazer a mesma coisa, você seleciona a sua caixinha que você quer copiar e você duplica e faz isso em todos os campos. Bom, então aqui no meu formulário eu já coloquei aqui, no caso, os meus checkbox, né? Que já tá funcionando, eu vi que já tá funcionando, eu posso deixar aqui com um clique ou não, né? Mas eu também quero deixar esses campos aqui editáveis. E para fazer isso, eu venho aqui de novo, olha, informe field, eu clico, dessa vez eu vou escolher a primeira opção, tá vendo? Eu tinha escolhido essa, eu vou escolher essa daqui, olha, text, e eu vou selecionar. Agora, olha, eu venho aqui, eu venho no meu quadrado, tá vendo? No caso, nesse campo, né? Que não é bem um quadrado mais, e eu trago aqui, no caso, até o final, tá vendo o meu mouse? E deixo aqui o campo do jeito que eu quero, no espaço do jeito que eu quero, e eu solto. Eu sempre deixo o espaço entre aqui o quadrado original que eu criei no Canva e esse daqui, tá? Porque às vezes ele não fica muito certinho. Então, olha só que legal! Agora, quando eu clico aqui dentro, eu posso escrever. E agora, eu também posso mudar a cor da minha letra, né? Não gostei desse vermelho, eu posso vir aqui em cor novamente, tá vendo? Eu vou mudar para preto, porque eu acho que fica mais legível. Eu posso vir aqui em cima, olha, mudar a minha fonte, tá? Vou mudar aqui para verdana, e vou colocar aqui, olha, maior também, para poder ficar mais fácil de ler. Se eu quiser, ainda posso colocar em negrito, ou também posso colocar em itálico, mas no meu caso, vou deixar desse jeito mesmo. Agora, no caso do texto, fica um pouquinho mais fácil. Você só clica aqui no segundo, tá vendo? O campo que você quer, e você arrasta do jeito que você precisa. Você clica, e você arrasta. Aí você faz isso para todos os campos que você precisa. Bom, agora eu já criei para todos os meus campos a entrada de texto, e aqui embaixo também. Mas olha só, no nome, no caso, vai ser uma linha só, provavelmente, mas o endereço pode ser duas linhas, né? Para mim permitir que o usuário coloque em duas linhas, eu clico no quadrado, eu vou clicar com o lado direito do mouse de novo, eu vou vir aqui, olha, em Object Properties, que é as propriedades desse objeto, deste quadrado, e eu vou clicar aqui nessa opção, olha, de Multiline, para permitir múltiplas linhas, tá? Eu vou clicar aqui, e vou dar um ok aqui embaixo. Agora, quando eu vim aqui digitar, eu posso digitar em duas linhas. E agora, quando eu acabar a minha edição, eu vou vir aqui, olha, nesse botão do lado esquerdo, tá vendo? aqui embaixo da tela, eu vou clicar nele em Save and Download, para salvar e fazer o download, e automaticamente já vai fazer o download no meu computador desse PDF editável. E agora, quando eu abro meu arquivo, eu posso editar do jeito que eu quero, no caso, eu posso fazer o download novamente, ou eu posso imprimir também. Dá um pouquinho de trabalho, mas é um trabalho que você vai fazer uma única vez, e vai utilizar esse checklist para distribuir para todos os seus clientes, que vão ficar muito felizes, eu acho que vale a pena. E agora, eu só vou passar uma pequena explicação, como eu faço para abrir o PDF que eu criei no Canva editável no iPhone. Eu acredito que se você tiver Android, você terá alguma opção também, né? Mas que eu desconheço no momento, mas no iPhone eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Bom, aqui eu já estou no meu iPhone, eu estou com o e-mail aberto, que eu recebi o PDF que eu criei no arquivo Canva, eu vou selecionar, agora eu vou abrir essa opção aqui de baixo, e eu vou salvar o meu arquivo em files, e depois eu seleciono aqui arquivos para download. Agora eu vou selecionar o arquivo que eu salvei aqui em files, nessa pasta de files, eu vou selecionar o arquivo que eu acabei de salvar, e agora eu posso no caso alterar o que eu preciso, e editar no caso os textos também. Quando acabar eu só dou como concluído, eu posso vir aqui nessa opção, e eu posso aqui imprimir, ou eu posso no caso enviar aqui por Messenger. Bom, então é isso pessoal, obrigado por assistir esse vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado dessa dica simples e rápida, mas que eu utilizo bastante, e fico super feliz de dividir com vocês. Também inscreva-se no meu canal, ative o sininho, e curta esse vídeo aí para ajudar o meu canal, tá bom? Veja também os links na descrição desse vídeo, que eu sempre deixo aí dicas bem legais, inclusive de cursos gratuitos e do próprio Fórmula Negócio Online. Até mais, fiquem com Deus, tchau tchau!